Olha só a conta nova, já conseguimos verificar, Instagram, verificou já, devolva outra também, por favor, mas verificamos essa nova, vou marcar novamente, Agora sim galera, agora, eu vou marcar novamente o arroba, vamos ver, gente, batatinha frita, um, dois, três, bota para seguir meu povo, bota para seguir, bota daquele jeito, vamos mais uma vez, exército, cadê vocês? Tá aí o arroba, a conta já foi verificada, foi criada ontem, vamos embora, agora eu acho que vai, agora é com a gente, e essa é minha conta oficial aqui, então eu quero pedir para você que me ama, para você que ama acompanhar a gente, Acho melhor assim, né? Deixa para ele doido, ó, para você que me ama, para você que ama acompanhar a gente, compartilha esses stories aqui para todo mundo, fala que eu voltei, tá? E quando o inimigo acha que eu estou fraco, aí eu acho que eu estou mais forte do que nunca, vocês não tem noção, tudo de novidade que vai vir pela frente, que já está tudo pronto. E eu quero muito agradecer, gente, eu já chorei muito, já, o meu ojo está inchado, é de gratidão, eu sei que nada acontece por acaso, tudo tem o seu propósito, eu tenho que aprender com tudo isso, é o que me resta, é aprender com tudo isso, eu sei que eu não fiz nada de grave para ninguém excluir a minha conta, vocês me acompanhavam, vinha porque os meus conteúdos eram leves, eram de família, eu não gosto de falar dos outros não, mas tem gente que faz um monte de putaria, um monte de safadeza e está aí, enfim, não quero também que caia um deles não, porque eu não desejo isso para ninguém, até porque é o meu trabalho, mas eu sei que vai voltar, quando tiver de voltar, Deus vai encaminhar, a gente já está resolvendo, na justiça agora, porque antes eu nunca tinha colocado na justiça, e muitos que voltaram, foi porque colocou na justiça, viu, eu nunca coloquei, enquanto isso eu estou aqui, espero contar com vocês, para vocês espalharem para todo mundo, para o seu pai, para a sua mãe, periquito, papagaio, que amam me acompanhar, que amam meus irmãos,